Muito bom dia galera, 6h30 da manhã, dia 12 de junho, dia dos namorados E aí hoje é dia de evento, evento particular que nós realizamos juntamente com a Feira Chique Acompanha aí, eu já venho mostrando desde ontem vários pré-preparo pra vocês Hoje é a finalização disso tudo, bastante trabalho, um dia cheio Quinta não tem evento, sexta já tem outro, sábado tem outro Já deixa sua curtida, seu comentário aqui no nosso vlog Já ativa o sininho aí pra sempre que a gente fizer alguma publicação aparecer pra você Motiva o nosso trabalho e faz a gente estar sempre em crescimento Primeira refeição do dia, manter a saúde também é importante Eu sempre falo isso e sempre vou falar Não adianta eu só chegar aqui e mostrar um monte de comida, um monte de comida boa Também incentivar a saúde Então essa é a primeira refeição do dia Poderia ser muito melhor, às vezes dá uma relaxadinha Mas já tá valendo Galera, olha só essa finalização que eu mostrei ontem pra vocês Bardeando o longo de pirarucu E agora, depois dele bem gelado, bem firme, bem compactado Nosso parceiro Tarciso aqui Tá fazendo aqui ó, tirando ele do filme Tá enrolado um a um E colocando já aqui na grelha Capricho demais Brasa lá já, o fogo aceso Direto na churrasqueira aqui do restaurante Um troço de presunto de parma, com farinha de rosca, manteiga Direto com a mão na massa É só deixar ela bem firme ó Eu ensinei aí na sua casa, eu ensinei desde ontem pra vocês Já comenta aí o que vocês acharam Dá uma olhada nesse almoço Dia dos namorados Mais que especial Capricho Dá uma olhada Saladinha Risotto de presunto de parma, com queijo molda Fraldinha no molho de vinho Mandele de beco caramelado Pirarupu no molho de alcaparras Ainda o churrasco lá do nosso amigo Voando, Capricho também saindo lá Que ele fez questão até de tirar pra mostrar pra vocês Obrigado, mano, isso aí Perfeito Tem pedra do salmão No Capricho Dia dos namorados Pesanina, tem outro aqui na tábua temperando E esse Depois só grelhar Dia dos namorados Prato especial Gostou? Teve ontem à noite até má E agora Carne é só Fala pra mim, galera Esse dia dos namorados vai ou não vai dar bom? Massa sucre, brigadeiro E mousse de chocolate Ainda depois vai as frutas vermelhas aqui Pra dar o tchan, né? Tá brincadeira isso daqui Brincadeira Fala aí você do vlog Deu vontade? Dia dos namorados De uma sobremesa dessa do chefe? Acabei de chegar dentro da cozinha Vamos separar as coisas agora Pra poder ir pro evento dia dos namorados Fazer esse evento maravilhoso Espero que todos gostem A gente fez com o maior capricho Assim como todos os eventos Assim como sempre que a gente Assume como responsabilidade Principalmente de trabalho E pro evento Começando os trabalhos aqui Pra finalizar, na verdade, os trabalhos Porque a gente começou tem dias na cozinha Uma nata reduzida O alivô de mandioca Ali o vatapá Galera, finalizando o nosso dia aqui Dos namorados maravilhoso Alguns takes aí pra vocês Dar uma olhada Trabalho loucura que a gente faz Mas com muito amor e muito carinho Só agradecer quem nos prestigia Quem saiu de casa Pra vir desse jantar hoje Agradecer a Feira Chique Né Edu? Agradecer a Feira Chique Oi Edu Agradecer a Feira Chique Grande abraço, tá? Obrigado pelo carinho de vocês Pela força Mais um evento Parceria maravilhosa Boa noite Bom descanso pra nós Amanhã tem muito mais trabalho Pré-preparo de mais dois eventos Que vem no final de semana Curte, comenta Fala aí o que você achou Do nosso blog Do nosso dia de hoje Bom descanso Terminar de lavar a louça E ó Boa noite Boa noite